Então meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que hoje eu vou trazer uma dica bacana aí pra você que quer acabar com o mato da sua casa pra você que está procurando um mata-mato caseiro muitas vezes você paga aí pra jogar um mata-mato aí pra tirar uma grama do seu quintal e às vezes esse produto químico acaba deixando o seu solo infértil caso você queira plantar alguma coisa você não consegue mais porque o seu solo ficou infértil graças ao veneno aí que passaram para acabar com o mato do seu quintal então com esse mata-mato caseiro você não vai ter esse problema então se você caiu de paraquedas aqui no canal já clica no botãozinho embaixo pra você fazer a inscrição e já deixa aquele likezão é um produto bem simples porém muito potente aí contra mato o que a gente vai precisar primeiramente então é sal de cozinha tá o sal iodado aí né o sal comum de cozinha a gente vai precisar de 200 gramas de sal né então eu tenho aqui o copo medidor você vai colocar como eu já pesei tá você vai colocar na posição açúcar e vai colocar sal até os 150 então está aí ó está até os 150 então aqui tem 200 gramas de sal agora a gente vai acrescentar um pouco de água pra dissolver esse sal só colocar água e vamos mexer um pouco tá aí foi dissolvido um pouco a gente vai pegar uma garrafa pet tá pode ser de um litro e meio a dois litros tá com a ajuda aí de um funil a gente vai despejar vocês misturam um pouco mais de água aí pra dissolver um pouco mais agora pessoal a gente vai colocar aí 200 ml de detergente de louça tá pode ser o neutro pode ser o de maçã não tem problema então a gente vai colocar 200 ml está aí 200 ml detergente de louça agora o que nós vamos colocar é bicarbonato de sódio vai colocar uma colher tá pode ser as de maçã não tem problema uma colher de sopa aí de bicarbonato de sódio assim está bom ó e agora o que nós vamos fazer é completar com água tá esses um litro e meio ou dois tá depende de quanto que você utilizou aí a gente vai completar com água e aproveita já deixa o like aí nesse vídeo vocês sabem que o like de vocês me ajuda muito e já clica no botãozinho vermelho em baixo para você fazer a inscrição no canal para não perder nenhuma dica então está aí agora que a gente vai fazer é o seguinte depois que a gente fechou agora aqui para furar você pode utilizar um garfo quente ou um ferro de solda tá eu vou utilizar o ferro de solda que é mais fácil lembrando eu coloquei aqui na garrafa pet mas vocês podem utilizar também um borrifador inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link de um borrifador top aí que vai servir muito bem aí para você utilizar no seu jardim tá vai estar o link aí na descrição é só clicar nele que você já vai ser direcionado direto ao site então vamos furar essa tampa então está aí ferro de solda quente vamos fazer uns furinhos aqui na tampa vou fazer com ferro de solda e a garrafa pet é para mostrar que se você não tiver borrifador você pode fazer com a garrafa pet também não tem problema e dá super certo tá então a dica principal é a seguinte pessoal isso aqui vocês vão aplicar no horário da manhã no horário que tiver o sol mais quente e depois que você aplicar de 3 a 5 dias onde você bater isso aqui o mato vai estar seco esse aqui é o melhor mata-mato caseiro que existe e ele é muito eficaz e você gasta muito pouco detergente é barato e o sal é barato e bicarbonato todo mundo tem aí na sua cozinha então bora lá aplicar nos matinhos aí do nosso quintal então está aqui essa aqui é a melhor hora para você fazer aplicação tá quando tiver bastante sol aí você só chacoalha e vai jogando eu tenho essa arinha aqui onde crescem esses matinhos aqui então eu sempre aplico neles tá aqui ó também se você tiver uma área maior aí ó de grama você pode aplicar tem matinhos aqui também para aplicar tem aqui também ó eu vou aplicar isso aqui pessoal é batata tá e bater e valer de 3 a 5 dias esses matinhos todos estarão secos se você tiver uma área maior aí você pode aplicar que não tem problema também de 3 a 5 dias vai estar seco então era esse vídeo que eu queria mostrar para vocês no próximo vídeo eu mostro o mato como ficou todo seco e morto tá certo não se esqueça tá dá o like nesse vídeo aí e já clica no botãozinho embaixo para fazer a sua inscrição no canal tá certo um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau